Novena a Nossa Senhora da Assunção Orações Iniciais Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão de uma quadra de coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. A oração é São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendem-nos neste combate, sendo o nosso auxílio contra a maldade e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere. E Vós, Príncipe da Melícia Celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demónios por toda a parte, referendo a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus, ó bondosa e carinhosa Mãe, enviai os santos senjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos senjos, combatei e rugai por nós. Amém. Nono dia da novena Ó Mãe Santíssima Assunto ao Céu, depois de anos de martírio heróico na terra, nos alegramos que Vós fostes finalmente levado ao trono, preparado para Vós no Céu, pela Santíssima Trindade. Elevei os nossos corações convosco na glória da Vossa Assunção, acima do toque terrível do pecado e de impureza. Ensinei-nos como a terra se torna pequena quando vista do céu. Fazer-nos perceber que a morte é a porta triunfal pela qual iremos passar até o Vosso Filho e que algum dia os nossos corpos irão se juntar às nossas almas na infinita felicidade do céu. Desta terra, sobre a qual pisamos como peregrinos, nós olhamos para Vós em busca de auxílio. Em honra da Vossa Assunção ao Céu, nós pedimos a graça de mencionar o pedido. Quando a hora da nossa morte vier, levai-nos com segurança à presença de Jesus para contemplar a visão de Deus por toda a eternidade, junto convosco. Rugei por nós, ó Reino e Assunto ao Céu, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ledeinha do Imaculado Coração de Maria, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Pai Celeste, que sois Deus Tendo piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tendo piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tendo piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tendo piedade de nós Coração Imaculado de Maria, cheio de graça Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio da santa alegria Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio de amor doloroso Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, bendito entre todos os corações Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, semelhante ao coração de Jesus Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, no qual Jesus colocou todas as suas complacências Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, abismo de uma humildade Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, trono de misericórdia Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, inflamado de amor divino Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, oceano de bondade Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, prodígio de inocência e de pureza Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, espelho de todas as perfeições Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, no qual se formou o coração de Jesus, preste da nossa redenção Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que apressais com as vossas súplicas a hora da salvação Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que acolhestes com fidelidade as palavras e os gestos de Jesus Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, provado pela espada da dor Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, martirizado pela paixão de Cristo Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que sofrestes três dias a sua ausência Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que revivestes com Cristo para a alegria da ressurreição Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, inundado de paz e de confiança inefável na ascensão de Jesus Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, fortalecido pela plenitude da graça no dia da Pentecostes Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, esperança e refúgio dos que vos invocam Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, encanto de todas as almas puras Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, modelo das almas virgens Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, dom de Cristo a todos os sacerdotes Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, júbilo de todos os sãs e santos Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes no silêncio a integridade da fé Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes no desprendimento a grandeza da esperança Rugai por nós Coração Imaculado de Maria, que vivestes na renúncia à alegria do amor Rugai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de nós, Senhor Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que no coração da bem-aventurada Virgem Maria Preparastes uma digna morada do Espírito Santo Concedei-nos propício Por intercessão do mesmo Imaculado Coração de Maria A graça de vivermos segundo o vosso coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Rugai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ó coração Imaculado e doloroso de Maria Misteriosamente traspassado pela dor Irreceptáculo puríssimo do Espírito de Sabedoria e de Amor Intercedei por nós Amém Rezemos três Avemarias em honra ao poder Sabedoria e misericórdia do puríssimo coração de Maria Desprezado pelos homens Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai a minha alma Ó Maria, minha boa mãe Livrei-me do pecado mortal neste dia E para sempre Pelo poder que vos concedeu o Eterno Pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai a minha alma Ó Maria, minha boa mãe Livrei-me do pecado mortal neste dia E para sempre Pela sabedoria que vos concedeu o vosso divino Filho Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria Purificai o meu corpo e santificai a minha alma Ó Maria, minha boa mãe Livrei-me do pecado mortal neste dia E para sempre Pelo amor que vos concedeu o divino Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Consagração, ó Imaculado Coração de Maria Imaculado Coração de Maria Rainha dos Céus e da Terra Eterna Mãe Nossa Em resposta aos ardentes desejos que formulastes em Fátima Eu vos consagro todo o meu ser O meu corpo e a minha alma Tudo o que tenho e me pertence Reinais sobre mim E fazei que o coração de Jesus reine E viva na minha alma Como reinou e viveu na vossa Eterníssimo Coração de Maria Rainha das Virgens Lançai sobre mim o vosso olhar E preservai-me do dilúvio de impureza De que tão amargamente vos queixastes em Fátima Eu quero ser puro à imitação de vós Quero comungar, sempre que possa Nos primeiros sábados de cada mês Em reparação dos crimes contra vós E vosso filho Quero imitar as vossas virtudes Rezar todos os dias o terço do Rosário E oferecer-vos a penitência necessária Ao cumprimento cristão dos meus deveres de Estado Aceitai, Mãe querida Este ato de entrega nas vossas mãos Para que eu seja sempre vosso Na prosperidade e na provação Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na vida e na morte Imaculado Coração de Maria Sede a minha salvação Imaculado Coração de Maria Sede a minha salvação Imaculado Coração de Maria Sede a minha salvação Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.